Hoje você vai aprender como melhorar os botões, d-pad e até ganhar alguns FPS a mais, dissipando o calor do processador, uma solução bem baratinha. Agora começa mais uma operação no R36S. Sejam bem-vindos ao Arcade Fan, Michael aqui. Falei em diversos vídeos sobre esse portátil, que é muito popular, mas está propício a problemas de funcionamento, tudo graças ao péssimo cartão de memória que vem de fábrica. Se você não viu, tem um vídeo aqui no card na descrição, onde comento sobre os principais problemas causados por cartões de memória de baixa qualidade. Mostro como testar esses cartões, daí você evita dor de cabeça. Confira! Em outro momento fiz uma live onde mostrei algumas mudanças físicas que vou mostrar hoje, só que a live foi bem extensa, então vou resumir alguns dos mods que fiz lá durante esse vídeo. Se quiser acompanhar na íntegra, está aqui no card e na descrição do vídeo. Atenção! Vejo o vídeo completo. Tudo o que vou mostrar aqui eu considero simples de ser feito. Se não se sentir confiante, qualquer outra pessoa que mexe com eletrônica pode fazer isso para você. Veja até o final. Eu acho que você consegue sozinho. Vamos começar com os botões ABXY. Repare que ao apertar, há uma leve tensão também no outro botão. Eles estão unidos. Do jeito que veio do molde de injeção, eles estão aqui. Então, vamos aliviar essa tensão. Deixar cada botão independente. As ferramentas necessárias para fazer essa etapa são uma chave Phillips pequena, um alicate de corte ou uma boa tesoura, uma pinça de cerâmica que ajuda para retirar e posicionar algumas coisas aqui. Primeiro, vamos retirar a bateria do portátil. Utilize uma pinça com ponta cerâmica ou qualquer outra coisa com ponta plástica para retirar o conector. Tenha cuidado em todo o processo. Não precisa de pressa. Em seguida, vamos remover os seis parafusos da parte externa. Agora já temos acesso à placa do portátil. Vamos retirar os dois controles analógicos. Abra os conectores com cuidado para não quebrar. Desencaixe os flats. Em seguida, remova os dois parafusos de cada controle. Remova os joysticks. Com o auxílio da pinça, remova o conector do alto-falante. Tenha cuidado ao retirar, porque tem cola aqui. Vai na manha, que sai tranquilo. Abra com cuidado a trava do flat da tela. Antes de tirar os dois parafusos da placa, temos os botões de volume, reset e power. É opcional, mas eu recomendo que coloque um pedaço de fita adesiva aqui, para que esses botões se mantenham ali depois de tirarmos a placa. Removendo os dois parafusos, em teoria a placa já está solta. Mas alguns modelos podem vir ou não, com fita dupla face entre os slots de cartão de memória e a tela. Vá com calma que você consegue tirar. Agora temos o acesso às membranas e os botões. Retire os botões ABXY. Reparem nessas junções. Vamos cortar e tirar um pedaço dela. Não corta rente ao botão não, senão o botão vai girar e não encaixe. Deixe um teco desse plástico para cada lado. Posicione os botões e a membrana no lugar. Verifique se os botões de volume, power e reset estão no lugar. Vá posicionando a placa no local e passe o flat da tela para o outro lado. Termine o posicionamento da placa. Já coloque os dois parafusos. Vamos voltar neles já já. Reconecte o flat da tela e abaixe a trava. Posicione o alto-falante e conecte na placa. Retorne com os joysticks analógicos para a posição. Conecte os flats dos joysticks. Agora vamos ajustar o D-pad. Temos dois parafusos que seguram a placa na carcaça. Agora sinta a tensão do D-pad. Vendo dessa forma, afrouxe esse parafuso da direita. Verifique a tensão de apertura no D-pad e vá afrouxando até ficar de seu gosto. O D-pad vai ficar mais baixo e mais fácil de acionar. A última modificação que farei aqui é um extra, para ajudar a dissipar o calor do processador e memória RAM naqueles jogos mais pesados. Vou acrescentar um dissipador de calor desses de SSD NVMe. Você vai precisar cortar essa chapa de cobre em um tamanho que cubra o processador e os módulos de memória. Mais ou menos metade dessa plaquinha. Eu usei uma dessas tesouras de cortar chapa. Você pode usar alternativamente uma serrinha. Nesse kit vem com thermal pads, de diversas espessuras e eles são dupla face, tem cola. Pegue o thermal pad mais grosso, corte em pedaços de tamanho adequados para os módulos de memória. No processador, o tamanho do thermal pad parece feito para ele. Tire um dos lados da proteção de cola. Posicione em cima de cada um dos módulos de memória e em cima do processador. Agora posicione o dissipador. Depois disso, recomendo você adicionar thermal pads até a espessura suficiente para fazer tipo um sanduíche, prensando ele aqui na carcaça. Isso vai garantir que esse dissipador não saia do lugar. O último thermal pad, que ficará em contato com a carcaça, recomendo que você não tire a proteção do adesivo. Assim fica mais fácil para você desmontar o portátil depois, caso você queira mexer em outras coisas aqui dentro. E aí, achou muito complicado fazer esses mods? Na sua opinião, eles são úteis? Se sim, qual deles você achou mais relevante? Conta pra mim nos comentários. Agora é só fechar o portátil e continuar a sua jogatina. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e o hype. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificações assim que sair vídeo novo por aqui. Sobrando aquele cascalho por aí, já sabe. Por menos de 3 reais por mês, você se torna membro do canal, patrocinando novos itens e, consequentemente, novos vídeos como esse. Na tela, eu deixei a playlist com todos os vídeos sobre o R36S. Deixei também um vídeo especial e eu espero que goste. Eu sou o Michael, você está no Arcade Fan. Até o próximo vídeo.